Estamos aqui na Barra do Jucu, na rua Odilon Redon, onde estamos fazendo obras de drenagem e pavimentação, aqui na antiga Barra 2, na Praia da Concha, essa região que foi tão esquecida no passado e que está recebendo uma pavimentação pioneira, é o pavimento permeável, uma metodologia inovadora e vai agregar valor a essa região. A Barra do Jucu, pelo seu bucolismo, é uma região turística também, de praias maravilhosas, praias que têm altas ondas, praias que gostam de surfar, Barra do Jucu da cultura, berço cultural de Vila Velha, enfim, uma obra que dignifica o morador da região da Barra do Jucu, da região 5. Barra do Jucu está muito feliz, é uma obra muito esperada durante muito tempo e com certeza a população tem só a agradecer.